Nós iniciamos nosso trabalho há 60 dias, na qual começamos a fazer a sinalização vertical e horizontal. Como o Thiago mesmo disse aqui na palestra, que a nossa sinalização tem uma durabilidade de 5 a 10 anos, é uma fita que nós colocamos no chão, isso invita que você dê manutenção constantemente. Um sistema que, licitado pela prefeitura, na qual a nossa empresa foi vencedora, nós participamos, tivemos que fazer um pagamento de uma autógrafa antecipada de 1 milhão e 350 mil reais, a prefeitura antecipadamente, e feito isso, esse processo, houve um julgamento no tribunal. Para nós foi muito importante, porque o Tribunal de Contas, ele homologou o processo de licitação aqui, demorou para você ter uma ideia, quase um ano para ser homologado esse processo. Feita a homologação no processo, iniciamos nosso trabalho com a sinalização, como eu já acabei de colocar. O que nós vamos fazer? Basicamente, a plataforma de cobrança do município é o aplicativo. Então, as pessoas devem baixar o aplicativo. Fora o aplicativo, nós temos os pontos de venda, que temos hoje mais de 60 pontos de venda, que está sendo divulgado pelo site e pela imprensa. Fora isso, nós temos os monitores na rua, nossos colaboradores, que estarão atendendo a demanda que vocês precisam. O nosso diretor, Thiago Balbino, ele pode dar informações mais técnicas do aplicativo, como funciona, qual a facilidade do aplicativo. E dou a palavra ao meu amigo diretor. Obrigado, agradeço a oportunidade aqui também, de poder falar com a população. Primeiramente, gostaria de agradecer de estar no município de vocês, trabalhando e colaborando com vocês para que todos consigam encontrar a vaga aqui no nosso intercentro, na nossa região de hospital, que era praticamente impossível. Desde o início da operação, que iniciou no dia 2, a gente já consegue observar que diminuiu um grande, há um grande número de vagas disponíveis durante, em torno ao período que contempla o estacionamento rotativo. A gente tem algumas formas de pagamento, uma delas, e a principal, é o nosso aplicativo, o Rizopar, que está disponível na plataforma iOS e Android. Também temos nossos pontos de vendas cadastrados, que é possível verificar no nosso site e na nossa página no Facebook. Também temos nossos monitores, que fazem a gestão cada um de 100 vagas. Então, sempre será possível encontrar um dos nossos monitores para ativação de ticket ou realização de recarga. Bom, agora com relação à pessoa que não tem internet, às vezes naquele momento, no smartphone, e que queira estacionar, onde adquirir, como adquirir, essas informações são importantes, a gente vai passar aqui. Veja, nossa principal preocupação, primeiro, é democratizar o espaço público. Segundo, o usuário não ser penalizado por não ter conseguido informação. Então, a gente tem trabalhado em todas as redes sociais, mídias do município e no nosso website, divulgando o nosso serviço. Além disso, temos um time de 25 pessoas. Cada pessoa faz a gestão de 100 vagas. É importante mencionar isso, que nenhum monitor nosso vai tangenciar ou ocupar uma vaga, um raio de mais de 100 metros. Então, sempre será possível encontrar um dos nossos agentes para ativação do ticket de avulso, que seria a pessoa que não possui internet. Bom, isso deve ter, naturalmente, algum direcionamento de onde esses fichos são vendidos, né? Sim, como eu disse, temos 65 pontos de venda que estão divulgados na nossa página no Facebook e no nosso website, que é www.risoparking.com.br. Bom, isso é importante, né? Porque as redes sociais, afinal, hoje, a internet é o que manda em termos de divulgação no Brasil. Mas, para aquelas pessoas que, às vezes, chegam da zona rural, apressadamente, vai ter alguma faixa próxima aos estacionamentos, alguma coisa de sentido para ela procurar um ponto mais próximo? Veja, o principal pilar do estacionamento rotativo é a fisca, a sinalização para que funcione efetivamente e ninguém seja penalizado, como eu disse, indevidamente. Então, cada placa nossa é posicionada estrategicamente de tal maneira que qualquer lugar que você estacione é possível visualizar que existe o estacionamento rotativo. Então, nesse sentido, quando alguém desenformado chegar até o município, vai conseguir visualizar a sinalização vertical, que diz que o estacionamento é rotativo, é pago, em qual setor que ele está e tem a tarifa também. E já, ainda, a nossa palaca faz a divulgação do nosso aplicativo, que basta a pessoa ler o QR Code e abaixar o aplicativo. Caso ela não encontre, nossos monitores estarão uniformizados com crachá e boné da empresa, para que a pessoa consiga ativar o ticket a vuxo. Naturalmente, eles vão estar girando, né? E se a pessoa estacionar, for de fora ou da zona rural estiver desenformada, eles vão orientar primeiro. Sim, com certeza. Vale lembrar que cada pessoa tem 10 minutos para se regularizar, então é um tempo suficiente para que a pessoa localize algum monitor e efetiva a compra.